Hum, eis um vídeo para quem gosta de polêmica, de Jesus é sus diabo, do Cristo Redentor na avenida, Nossa Senhora roubada, o diabo pegando fogo e muita coisa censurada, até passando pelo rei Roberto Carlos, curta então as maiores polêmicas da história do carnaval brasileiro. Curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Para fazer alguma coisa com ele, vão ter que fazer primeiro comigo, que me prendam, que façam o que quiserem, mas eu estou desobedecendo a todas as autoridades. O carnaval de 1989 pegou fogo na avenida, teve Cristo proibido. E a beija-flor, que sempre foi sinônimo de luxo e riqueza, foi buscar no lixo a inspiração para o enredo desse carnaval. Rapos e urubus, late a minha fantasia. Pois é, para quem gosta de carnaval e conhece a história dele, sabe que em 1989 a beija-flor causou com o carnavalesco Joãozinho 30. Era que ele queria levar uma réplica do Cristo Redentor para a avenida. A igreja católica não gostou nem um pouco e conseguiu proibir na justiça. Ele colocou o Cristo coberto, mesmo assim, olhar por nós. Muita gente comentou. A beija-flor ficou em segundo lugar e esse enredo entrou para a história de nossos carnavais. Em 2004, novamente, uma ideia de Joãozinho 30 deu o que falar. Com o enredo Vamos vestir a camisinha, meu amor, a Grande Rio entrou na avenida com dois carros alegóricos cobertos com tarjas pretas e a palavra censurado. Eles foram proibidos de desce lá pela promotoria de infância e juventude a pedido da igreja católica por trazerem cenas de sexo para o sambódromo. Com tantos problemas, Joãozinho 30 foi demitido e a Grande Rio ficou em décimo lugar. Para não dizer que não falei de treta, digo de Joãozinho 30, em 2005, pela beija-flor, o carnavalesco produziu uma apresentação para o enredo sobre as missões jesuítas do Rio Grande do Sul, que incluía Jesus Cristo, representado por um passista, sendo açoitado à frente de um dos carros alegóricos. Polêmica mais uma vez, a igreja católica protestou na justiça e a escola modificou a ideia original, trazendo o passista, interpretando Jesus Cristo, só que ensanguentado, sendo crucificado e consolado por ninguém menos que Maria Madalena. Bom, polêmicas tem também com Nossa Senhora. Pois é, a Unidos da Tinjuca apresentou o enredo Terra dos Papagaios, navegar é preciso. Isso no ano 2000 e viu a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes ser confiscada pela polícia civil dentro do barracão da escola. O painel com a santa não foi para a avenida, para evitar o indiciamento por crime de atentado a culto religioso, mas poderia ser visto como decoração do barracão na escola até 2006. Depois sumiu. Bom, se souberam o que houve com a Nossa Senhora da Unidos da Tinjuca, me conta. Você sabia que o diabo pegou fogo na Sapucaí durante um decile de carnaval? Pois é, isso aconteceu em 2007, durante o decile das campeãs das melhores escolas do carnaval daquele ano. O carro era um diabo, o abre-alas da Unidos da Tinjuca, uma das escolas mais premiadas da história do carnaval. Esse braço pegou fogo e gerou muita polêmica. Depois do carnaval, porque durante foi correria geral, mas o incêndio foi controlado graças a Deus. Depois do carnaval, muita gente questionou e questiona até hoje. Como assim? Por que o braço do diabo pegou fogo? Você sabe me dizer porquê? Me conta que eu quero saber. Até hoje muita gente comenta. As polêmicas continuaram e em 2008 foi a vez da Viradouro, escola de samba super tradicional do Rio de Janeiro, e ela foi alvo de um processo. Dessa vez pela comunidade judaica, por conta do decile planejado pelo carnavalesco Bruno Barros. Ele planejou um carro, chamado Holocausto, que traria Adolf Hitler para a avenida, cercado de representações de pessoas mortas. Depois de ser processada, a escola resolveu desfazer a alegoria apenas dois dias antes do decile e colocar em seu lugar um carro alegórico cheio de crianças com faixa contra a censura e passistas com bucas amordaçadas. Nem mesmo o rei Roberto Carlos se livrou das polêmicas de carnaval. Em 2011, a beija-flor mais uma vez foi questionada pela igreja católica sobre as imagens e representações católicas usadas em seu decile. Nesse caso, as esculturas foram feitas para o decile, cujo enredo era em homenagem ao rei da nossa música, Roberto Carlos. Uma arquidiocese carioca levantou questões a respeito das escolhas, mas não ocorreram mudanças no plano original da apresentação. Acho que o rei tem muita força. Sim ou não? Bom, você pode ter se perguntado, e os nudes? Bom, o primeiro nudes polêmico da história do carnaval brasileiro foi em 1989, no decile da União da Ilha do Governador, com a modelo Eloni Lara. Bom, ela foi a primeira pessoa a aparecer sem tapa-sexo, sem roupa, sem nada. Virou uma polêmica. No ano seguinte, a Liga das Escolas proibiu qualquer pessoa de aparecer completamente nua. Ela virou uma celebridade do carnaval brasileiro. Bom, chegamos a uma das maiores polêmicas do nosso carnaval, do carnaval do Tupiniquim, que aconteceu em 2019, durante o decile da escola Gaviões da Fiel de São Paulo, escola que é do timão, do Corinthians e muitos torcedores. A comissão de frente da escola mostrou Jesus e Satanás em um embate e foi muito criticado nas redes sociais. E até hoje, muita gente fala sobre esse assunto. Como assim? Colocar Jesus perdendo, sendo derrotado para o diabo na avenida, sobrou até pra TV Globo, o Plim Plim, que mostrou a cena amanhecendo o dia e muita gente viu e comentou. Segundo o carnavalesco Edgar Júnior, da Gaviões da Fiel, naquela ocasião, o bem vence o mal no final da coreografia. Muita gente não viu, muita gente comentou e até hoje dá o que falar. Tem gente que diz que a Covid-19 só aconteceu no Brasil por conta desse decile. Pode ou não pode? Então, veja aí a cena final, onde Jesus paralisa a briga do bem contra o mal e vence. Mas eu quero saber de você. É certo levar temas religiosos para a avenida? Sim ou não? Sempre que foram mostrados no carnaval, geraram e vão gerar polêmica? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem em bloco social. Aqui é um espaço democrático para a gente debater e conversar. Curte, compartilha, bloco social. Um beijão. Curta seu carnaval com muito carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.